Olá pessoal, eu sou Lucy Buso e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou decorar um vaso de faiança. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Essa é a peça que eu vou usar na minha decoração. E na verdade eu nem sei se isso é um vaso, mas ele vai virar. Ele tinha algumas rebarbas nas emendas e eu dei uma lixada para deixar a superfície bem lisa. Aqui eu estou passando a tinta acrílica na cor bege, que vai funcionar como um fundo. Depois que a tinta secar, eu vou fazer relevos no vaso com o estêncil. É só escolher um desenho, fixar o estêncil com uma fita crepe, para que o estêncil não saia do lugar. Para fazer o alto relevo, eu vou usar uma mistura de gesso, cola branca e água. Aplique com a ajuda de uma espátula, uma generosa camada de gesso, para deixar a imagem em alto relevo. Remova o estêncil com cuidado para não borrar o gesso. E se borrar, retire o excesso com a espátula. Depois que usar o estêncil, retire o excesso de gesso e lave com água. Não deixe o gesso secar, senão vai estragar o estêncil. Aqui em cima, eu também vou colocar algumas flores, usando o mesmo processo. Aqui em cima, eu vou colocar algumas flores. Amém. Olha como ficou legal e o gesso ficou bem rígido. Se você quiser, você pode passar uma lixa para dar uma alisada no alto relevo. Eu vou deixar assim mesmo. Depois que o gesso secar, eu vou fazer uma pátina com tinta acrílica em tons terra. E vou usar a tinta na cor sombra queimada, na cor terra siena queimada, verde, mostarda e laranja. Essa pátina é bem fácil. Basta ir molhando o pincel nas tintas e ir passando na peça. Bate em algumas batidinhas com o pincel sobre a tinta para a formação de um degradê. Aqui eu também estou usando um pouco de água. A água junto com as tintas vai dar um efeito muito legal na pátina. E já vai deixando o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e ficar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude o meu canal a crescer. Assim, eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. E assim, eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. E assim, eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Quando a pátina secar, eu vou marcar os relevos com a tinta acrílica na cor branca. Se você quiser, não precisa marcar os relevos. E se quiser, pode usar um tom mais escuro, preto ou até mesmo marrom. E assim que o vaso ficou. Uma decoração muito fácil de fazer e o resultado final ficou muito legal. E vocês, gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.